Agora eu estou gravando Agora sim, você está gravando Olha como eu fiquei bonito nesse ângulo Nossa, mano Caralho, eu gostei, velho Eu estou ficando cego, isso sim É também Pessoal, a gente está aqui na frente Do evento do Destiny Olha só Está geral tirando foto aqui Olha o Ghost ali, mano Esse cara é das antigas Olha que homem Veja que homem Que homão da porra Mano, o evento É numa localização meio Incomum A gente está numa espécie de aeroporto Tem uns aviões particulares pousando aqui Olha É tipo aqueles aeroportos de milionário, tá ligado? É, mas é Porque tem os hangares que eu acho que a galera aluga É Essa é a pegada É tipo isso Tem um puta do hangar da Tesla Aqui do lado da SpaceX Os bagulho assim Então O pessoal está passando pela segurança aqui, ó E A gente não sabe o que vai ter ali dentro ainda Mas eu preciso de comida Só isso, cara Comida e café Por favor Preciso E aí Obrigado. Dois minutos e meio pra começar a apresentação em relação ao gameplay do Destiny 2. Eu não posso gravar, não tenho como mostrar pra vocês. Se eu filmar a tela eu vou ser expulso daqui. Mas eu já vou adiantando as minhas reações. Acabamos de sair da apresentação inicial do Destiny 2. Eu tô muito empolgado aqui, mas eu quero jogar em casa. Ah, eu sempre penso assim também. Quero fazer a nossa build. Eu gosto de explorar o jogo com calma. Nem me chamam mais pra esses eventos. Mentira, me chamam assim. Tô zoando. E aí, mano? Curtiu? Curti pra caralho. Vai dizer que isso aqui não parece uma E3 só do Destiny? Muito velho. Tem muita coisa ali. Esse bagulho megalomaníaco da foda. Tá muito louco. Tem uma fila enorme aqui pra jogar. Agora a gente vai jogar o Destiny e a gente pode gravar. A gente vai poder gravar o gameplay do Playstation 4. Depois a gente vai jogar também a versão de PC. Só que a versão de PC a gente não vai poder gravar. Não, mas ali é onde o Badoo vai ficar louco. Rapaz. Pessoal, eu consegui dar uma jogada aqui no PVP do Destiny no Playstation 4. Eu já tava acostumado com o gameplay, então até que consegui me dar bem. Acho que foi uma boa partida. Pelo menos fazia tempo que eu não jogava, acho que eu fui bem. Típico modo de plantar bomba e de eliminação, né? Tem que eliminar o time inimigo ou detonar a bomba. Então tinha aquela parada de reviver os colegas. Eu consegui reviver alguns, eu consegui matar alguns inimigos. E acho que foi uma boa partida, mano. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Vamos lá. Não pode capturar esse game pra mim. O que a gente vê isso é só quando o jogo vai lançar. Ah, que zorro! Seguinte, eu dei uma jogada na versão de PC do Destiny 2. Estou ligado que vai sair pra PC também. E a performance tá bem estável. Tava rodando a 4K, 60 frames, numa 1080 Ti. É uma placa forte, claro, né? Mas se essa placa tá conseguindo rodar suave, isso na verdade é uma boa notícia. Agora, achei meio estranho jogar Destiny no PC. Talvez seja por falta de consumo, mas eu tomei o maior estompe da minha vida no Destiny. A mira ainda não tá bem, sabe? Não tá bem aprimorada ainda. Tem alguns aspectos que eles precisam implementar. Por exemplo, o toggle, né? Que é clicar uma vez pra mirar. Ainda não tem. Tu tem que segurar o botão da mira, né? O botão direito do mouse. E não tem ajuste de FOV, né? Field of View. Isso e o toggle to aim são duas coisas muito importantes pra FPS online no PC. Então, se eles melhorarem esses dois aspectos, já faz uma grande diferença pra jogatina no PC. Vale ressaltar que o jogo tava travado a 60 frames por segundo. Mas eles garantiram que o jogo vai ter unlock de framerate. Só que dá pra entender porque eles travaram o framerate aqui no evento. Porque isso garante que haja uma estabilidade, né? Às vezes quando o jogo lança com o framerate liberado, podem acontecer coisas, questões de instabilidade. E é por isso que muita empresa acaba lançando o jogo com um lock de framerate, né? Eles querem garantir que o jogo funcione bem. Mas eu acho que o jogo tá rodando muito bem. 4K, 60 frames, lisinho. Então, se tu for rodar a 1080p, com certeza ele consegue segurar um framerate mais alto. Quem sabe até 144. Infelizmente a gente não tem permissão pra gravar ainda a versão de PC. E gravar PC é sempre muito mais complicado. Meu Deus, que luz maravilhosa tem esse estande de armas aqui, ó. Perfeito para gravar seus vlogs. Ok, acabei de sair do evento do Destiny. Saí um pouquinho mais cedo porque eu preciso ir lá naquela loja ver se eu consigo chegar a tempo pra estar aberta. E na saída eles me deram isso aqui, né? Eles estão dando pra todo mundo. Então, vamos dar uma olhadinha o que que tem dentro. Eu já vi que tem um... Um... Control Freak aqui dentro. Vocês lembram do Control Freak? Eu tenho um vídeo sobre o Control Freak lá no início do canal. Dizendo que eu não curti muito, tá ligado? Eu tentei usar, mas não curti muito. Esse aqui, ó. Tematizado do Destiny. Muito legal. Muito interessante pra quem gosta disso aqui. É um prato cheio. Eu sei que o Edu gosta. O Edu gosta. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah... Ok. O que que é isso aqui, mano? Cubros? Cubros? Uma espécie de Lego. Ah, olha só aqui. Isso aqui é um Hunter, ó. E esse é o estilo do brinquedinho. Eu não sei o que que é agora. É, tá todo lacrado aqui. Eu não vou abrir agora. Outra hora eu abro. Vamos ver o que mais temos aqui, ó. Uh... This is nice. Um gorro, né? Uma touquinha. Matematizada. Destiny. E aqui do outro lado, PS4 Pro, né? Porque tá rolando uma parceria faz um tempo já entre a Activision e o Playstation, né? A Sony. Então eles lançam coisas antes, etc. Esse gameplay todo aí que eu mostrei ou vou mostrar pra vocês é do Playstation 4. Tinha pra jogar a versão de PC lá também, só que a gente não podia gravar ainda. Uh... Eu até entendo. Uh... Às vezes é complicado gravar. O gameplay às vezes sai todo bugado. Então é mais seguro botar pra gravar um Playstation 4. Porque a placa de captura dá conta do recado. Então agora sim. Agora eu vou lá pras lojas ver se eu consigo... Uh... Finalmente comprar minha câmera e... Et... 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 Famosa loja. Bem simpática, assim. Não é muito grande não, cara. É... Pequenininha até. Nossa, foi uma correria, mano. Tá aqui ela. Vou mostrar pra vocês qual câmera é. E agora eu tenho que devolver esse carro. Ah, eu vou sentir saudades da van de mãe. Essa van de grande família da porra.